Primeiro prefeito teve mandato breve. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Há 89 anos, às vésperas do dia 10 de dezembro de 1934, quando seria instalado oficialmente o município de Londrina, o clima não era de grande empolgação no pequeno núcleo urbano ainda cercado por matas virgens. A maioria dos homens e mulheres que até ali haviam formado lugar a custa de muito trabalho, pouco conforto, eram estrangeiros ou migrantes oriundos de São Paulo, Minas Gerais e outros estados brasileiros. Para prefeito, a maioria queria nomeação do paulista Carlos de Almeida, que era o inspetor de quarteirão, o equivalente à autoridade policial e tinha o respeito da comunidade. Mas o Brasil estava sob a ditadura de Getúlio Vargas e não havia eleições. Cabia ao interventor Manuel Ribas escolher o homem que seria o primeiro prefeito de Londrina. E ele nomeou Joaquim Vicente de Castro, que era natural de Ponta Grossa, tinha 37 anos, engenheiro civil, formado em Curitiba. Os londrinenses não simpatizaram com a imposição do interventor. A Companhia de Terras Norte do Paraná também se opôs ao nome. Nesse cenário, o mandato de Joaquim Vicente de Castro foi curto. Ele deixou a prefeitura em 31 de maio de 1935. No mesmo dia, Manuel Ribas nomeou Rosalino Fernandes, que era funcionário do governo estadual em Curitiba. Ainda em 1935, haveria eleições e o Willie Davids seria o primeiro a ocupar o cargo de Londrina por meio do voto. Esta é a edição 194 do projeto de Braços Abertos. No próximo programa, falaremos sobre a instalação do município de Londrina. Para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Conecta, transforma e muda a vida da gente.